Daí não educou muito, o pessoal não entendeu. Bom, tem gente que nem desenhando, entende? Quem dirá viveu. Vamos pra mais um agora bom. Um bom? É. Libra. Ah, Librianos! E olha que interessante, os Librianos eles vão sentir nos próximos dias uma necessidade de recolhimento. Exatamente porque pra se investigar, pra investigar inclusive os seus relacionamentos. Porque todo o pessoal que é regido pelo ar, aquarianos, geminianos, Librianos, a gente na velocidade dos pensamentos, a gente acaba agindo pra depois mensurar as consequências das nossas ações. E nessa a gente também dá mais do que recebe, a gente se percebe sendo usado, não é diferente com o pessoal da balança que tem o ímpeto da diplomacia na sua própria natureza. E até que ponto isso compensa? É, tem isso, né? Catia, a caridade pura, ela existe? Pura, 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 eu acho que não. Tudo está na lei da troca. Mesmo São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, eles tinham o regozijo daquela doação de vida que faziam. Tudo no universo é uma relação de troca. E sentiam bem fazendo isso. Porque não deixa de ser uma troca. É uma troca. Não tira o mérito da pessoa. Não tira o aspecto mais sagrado de seu legado. Mas tem uma lei de compensação que se manifesta de diversas maneiras. E o pessoal de Libra vai avaliar justamente na balança o peso disso. Será que eu tenho recebido na mesma medida que eu dou? Vai acordar para a realidade. Vai acordar para a realidade. E para isso eles vão se sentir um pouco na necessidade quase que capricorniana de recolhimento. O que não é muito comum para eles. Mas necessário. Que bom. Conselho do oráculo para os librianos. A cobra. E aí? Até que ponto...